Alô amigos, esse é o canal Roberto Kodama, trazendo mais Santos pra você e vamos fazer a análise pós-jogo de Santos 1, Botafogo de Ribeirão Preto 0. Santos venceu, mas jogou um futebol muito pobre novamente. E se repete, cada jogo se repete, não se vê evolução nenhuma, evolução tática, evolução técnica, não, nada disso, não se vê nada disso, Santos venceu jogando mal, jogando um péssimo futebol, primeiro tempo horrível do Santos, horrível do Santos, se tivesse que haver um vencedor no primeiro tempo, era o Botafogo de Ribeirão Preto que criou muito mais jogadas. E isso que o Botafogo estava com o time alternativo, um time misto, eu acho que uns 4 ou 5 titulares, o resto tudo reserva e se preservando aí para a sequência da Série B. Um time de Série B, o Santos não consegue se impor, o que podemos esperar do Santos nesta temporada? Tempos negros podem estar vindo por aí, o Odair Helman não se vê nenhum tipo de evolução neste comportamento do time do Santos, Botafogo melhor, finalizou mais, criou mais jogadas, Santos pouco criativo nesta noite de quarta-feira. Segundo tempo, Santos melhora um pouco, mas assim mesmo, sofrível a atuação do Santos no geral. Santos vence o Botafogo por 1x0, gol de Messias de cabeça e com isso o Santos avança para as oitavas de final da Copa do Brasil. Santos foi com os titulares, não poupou os jogadores e fez um jogo totalmente irregular, criou poucas chances na partida e realmente um futebol muito pobre do Santos. Botafogo que, conforme falei antes, preservou a maioria dos titulares e foi superior ao Santos no geral, principalmente no primeiro tempo, mas não conseguiu aí reverter a vantagem. Botafogo só não empatou ou até mesmo ganhou a partida, porque tecnicamente os seus jogadores da frente, da linha da frente, aqueles que podem fazer o gol, são realmente, tecnicamente, muito ruins. Pouco público, um público de 1.788 pessoas, entre crianças, mulheres e pessoas com deficiência, que eram os que tinham a liberação para assistir o jogo devido à pena de portões fechados. Na verdade, o Santos trocou essa pena pela presença de mulheres, crianças e pessoas com deficiência. Mais uma atuação ruim do Santos, mais uma atuação péssima do Santos, eu diria. Que futebol ruim que tem esse Santos. Olha, faz tempo que eu não vi o Santos numa sequência de atuações medíocres, horríveis do Santos. Desorganizado, sem compactação, sem uma obediência tática minimamente aceitável. O Santos não conseguiu se impor ao time alternativo, imagina, o time alternativo do Botafogo de Ribeirão Preto. E o Daíra optou por utilizar força máxima, para se impor em campo, mas essa imposição em nenhum momento prevaleceu. Mas, realmente, o Santos não foi superior ao Botafogo. O Santos marcou mal, o Santos atacou mal, o Santos não criou quase nada, quase nada. O gol veio na bola parada, o Lucas Lima cobrou com perfeição, porque aconteceu o gol, por isso que eu digo que foi com perfeição. Nada de mal, mais, tá? Mas cobrou bem o escanteio, Messias de cabeça, fez o 1x0 e foi o que de mais interessante aconteceu durante toda a partida. Porque foi um jogo, realmente, muito ruim de se assistir, inclusive. No primeiro tempo, poucas situações. Aos 47 minutos, Carlos Manuel cruza, Bauerman afasta. No segundo tempo, aos 5 minutos, acontece esse gol do Messias, numa boa cobrança de escanteio de Lucas Lima. Aos 18 minutos, quase acontece o empate. Edson Carioca cabeceia firme e João Paulo salva. Aliás, o João Paulo foi bem na partida hoje, salvou tudo que podia salvar. E aos 46 minutos, Botafogo fez o gol, mas o Robinho estava impedido. Botafogo teve, durante a partida, 18 finalizações contra apenas 9 do Santos. Só daí dá pra ver quem realmente mandou no jogo hoje. Mas, o que importa é bola na rede e, nisso, o Santos foi superior. Botafogo só não empatou ou ganhou o jogo, conforme falei antes, porque é um time tecnicamente muito ruim. O Ângelo foi razoável, melhor do que nos últimos jogos, criou uma jogada que o outro e foi muito interessado na partida. O mesmo não dá pra dizer do Mendoza. Não esteve na sua noite, muito lento. Cadê o Mendoza, no tempo do Ceará, que corria feito louco? Tá faltando o Mendoza aí, do corredor aí, pelo lado esquerdo, que ele tinha aquela jogada forte, juntamente com o Vino, no tempo do Ceará, né? E no Santos não consegue repetir o mesmo desempenho. E o Marcos Leonardo segue a sua péssima fase, o mesmo dos últimos jogos, ou seja, quase nada. E Lucas Lima, apagado também, só teve o lance do escanteio aí. Soteldo também mal, muitos erros. Tá numa fase não muito boa também o Soteldo. Enfim, o Santos, no geral, aí, um futebol péssimo. E algo precisa ser feito para que o pior não aconteça. Não há evolução, o elenco me parece que é fraco, né? E o treinador precisa rever aí algumas situações, porque não se vê nenhuma evolução nesses Santos. Passa jogo e a evolução não acontece. E Lucas Pires também muito mal, o Inocêncio melhorou um pouco o setor. Continuando assim, realmente, eu não vejo um horizonte positivo para o Santos no decorrer aí da temporada. Santos segue mal, Santos segue desorganizado, Santos segue sem criatividade. E assim, as coisas vão andando ladeira abaixo. Santos tem agora o América no sábado, 18 horas e 30 minutos, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos ver se, com o decorrer do tempo, a evolução, quem sabe os jogadores que vieram do Água Santa aí já se entrozem mais com os outros jogadores do Santos e possam mostrar serviço, principalmente o centroavante Bezenga, de quem se espera muito. Foi o que eu vi de Santos 1, Botafogo de Ribeirão Preto 0, uma partida ruim de se assistir. E, pelo lado do Santos, uma partida muito abaixo do que o Santos pode mostrar, apesar do elenco ser limitado. Tenha todos uma boa noite, fique com Deus. Tchau, tchau.